Fala galera, Storm na área, hoje com mais um vídeo de Cavaleiros do Zodíaco. Atendendo ao pedido do Daniel, hoje temos Cânon de Dragão Marinho contra Yoke Skilla. Ataque Vampiro! Veja a destruição da Viva Glema! Triângulo Triângulo! Fala problema! Ataque Vampiro! Tornado! Triângulo Triângulo! Desista logo e morra! Veja a destruição das Estrelas! Fica como uma ave! Toma isto! Vada a bola! Nogote! Round 2! Lutem! Ataque Vampiro! Tornado! 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 Pornado! Ataque Vampiro! Triângulo de ouro Toma isto Ataque do rio Triângulo de ouro Estou impressionado Estou fazendo a mágica Triângulo de ouro Desista logo e voa Toma isto Rápido Tomar Veja a destruição da estrela Ataque vampiro Ataque vampiro Tornado Toma isto Agora é problema Você não é páreo Caia Nas fendas dimensionais Triângulo de ouro Vencedor Para você Poseidon Somos todos escravos Francamente E não se esqueça de assinar o canal E ativar as notificações Forte abraço Até o nosso próximo vídeo